Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty World War 2, sim, eu sei que tá um pouco tarde, eu não costumo soltar vídeo nesse horário, mas mano, tem tanta coisa pra eu falar sobre esse jogo que eu falei, velho, deixa eu soltar esse segundo vídeo hoje ainda, pra amanhã não ficar lotado de vídeo no canal, porque eu tenho pelo menos uns 3 vídeos pra postar amanhã, eu acredito, não sei se deu algum problema, então enfim, o que importa é que tem mais conteúdo saindo aqui pra vocês agora, nesse vídeo eu quero falar sobre esse vídeo, sobre alguns pequenos detalhes, coisas pequenas, mas que já foram sendo confirmadas a respeito do jogo, que eu acho que pode interessar muito de vocês, então por favor, não esquece de deixar o seu like se você estiver gostando dessa cobertura, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, se já é inscrito e ainda não ativou o sininho de notificações, ativa aí pra você não perder nenhum vídeo, de verdade, porque a cobertura aqui do Call of Duty World War 2, que parece que tá muito foda, vai ser completa. A gameplay que vocês estão vendo de fundo agora foi disponibilizada pelo T-Martin, acho que vocês devem conhecer o canal dele, né, um canal muito grande de YouTube lá de fora, ele permitiu que eu utilizasse as gameplays dele aqui de fundo no vídeo pra vocês, então agradeço, pra quem não conhece o canal dele eu vou deixar aqui na descrição, e vamos falar sobre as novidades. Começando pelo Dolphin Dive, meus amigos, Dolphin Dive está de volta ao jogo, exatamente, a gente não sabia se ia ter Slides, se a Sled Rembrandt ia inventar alguma coisa nova, e eles disseram que optaram pelo Dolphin Dive, né, eles olharam pros dois sistemas, o Slides e o Dolphin Dive, e acharam que o Dolphin Dive se encaixava melhor na temática desse jogo. Eu até cheguei a ver em uma das gameplays que eu assisti de algum YouTuber o Dolphin Dive sendo realizado, ele não é igual o do Black Ops ou Black Ops 2, que vai bem longe, entre aspas, né, ele é mais um tipo, é mais se jogar rápido no chão, tá ligado, você não consegue cobrir uma distância muito grande com ele, então talvez ele tenha se tornado até mais inútil do que ele já era antigamente. De qualquer forma, tá de volta. Silenciador, tá, muita gente tinha dúvida se a gente teria Silenciador nesse jogo, já que é um game de Segunda Guerra e tal, e sim, nós temos Silenciador, mas ele aparentemente é exclusivo da divisão Airborne, que é a divisão das SMGs, ele na verdade é uma Division Skill dos Airborns, tá, é uma das habilidades de divisão, não sei se é a única, como eu já falei pra vocês no vídeo que eu soltei hoje mais cedo, né, não sei se existe só uma Skill de divisão por divisão, ou se vão ter mais, nessa, digamos que, build da E3, apenas uma pra cada, e a da classe Airborne, na divisão Airborne, é um Silenciador que você equipa e desequipa da arma no meio da partida, você usa o seu D-Pad e pode colocar ele no cano da sua arma, certo, e se você quiser tirar, você pode tirar também a qualquer momento, pelo que eu vi alguns Youtubers comentando, ele diminui bastante o alcance da arma, então não deve ser tão bom assim se você for utilizar de média pra longa distância, certo? Acredito que então nas outras classes não tenha como você utilizar silenciador O tanque de guerra, muita gente tava curioso pra saber sobre o tanque, ele não é um Q-Streak, o tanque de guerra é uma feature, digamos assim, exclusiva do modo War, tá, esse modo War é uma das maiores inovações Eu vou fazer um vídeo a respeito dele, exclusivo sobre ele, pra sair amanhã, então fica ligado, mas o tanque não vai estar presente nos outros modos, apenas no modo War, tá, e ele é um dos objetivos do modo em si, então eu vou explicar melhor pra vocês no vídeo de amanhã Mas não se preocupem, não vai ter tanque de guerra nos mapas de multiplayer, ele também não é um Q-Streak Ao contrário do avião que a gente viu no trailer, né, a gente chegou a ver um personagem controlando em primeira pessoa ali um avião no trailer E ele é sim um Q-Streak, chama-se Fighter Pilot, é um Q-Streak de 525 de score no caso ali E na verdade ele é como se fosse um avião com uma metralhadora embutida, né, que você vai apenas controlar pra atirar, né, eu acho que o movimento que ele faz de dar aquele rasante no mapa e depois subir é automático, né, ele dá esse strafe no mapa Então assim que você chama ele, você escolhe onde ele quer, onde você quer que ele spawne, né, a direção, e ele vai spawnar você que vai atirar e pronto Então é aquele negócio de 5 segundos menos que isso, 3, 4 segundos rapidinho, então não é que você controla o avião, você apenas escolhe onde você quer atirar pelo que deu a entender, certo? Então ele é um Q-Streak O mesmo vale pros paraquedas, vocês devem se lembrar que no trailer a gente teve aquela cena dos personagens caindo de paraquedas, né, eu até fiquei bastante assustado com isso no meu react lá Vai existir um Q-Streak chamado Parachuters, que custa mil de score pra ser pego, mas que a gente não sabe exatamente como vai funcionar Pelo que tudo indica, né, é uma espécie de esquadrão que você vai chamar ali e que vai ficar matando por você, né, são NPCs, né, no trailer a gente vê 3 caindo Não sei se são mais do que isso no total, mas é um Q-Streak até com uma quantidade alta de score pra ser pego, então deve ser um bom Q-Streak O Fire in Range está de volta também, cara, o Fire in Range lá do Adventure of Warfare, né, que você podia entrar pra testar suas armas e tal Ele está de volta e agora ele é, digamos que, co-op, você pode entrar no Fire in Range com outros players Na verdade o Fire in Range agora é uma feature de dentro do Headquarters, que é uma das maiores, se não a maior novidade do multiplayer desse jogo Que é aquele aspecto social, né, que eles falaram que você vai poder ter que, você vai entrar numa espécie de pré-lobby ali com outros 48 jogadores, né Eles já confirmaram que os Headquarters vão ser pra até 48 players E lá você vai poder fazer várias outras coisas, né, mostrar os itens que você tem, trocar ideia com os caras Eles falaram até que vai ter uma possibilidade de você chamar um maluco pra um X1 ali antes de começar uma partida, né Um X1 de próprio Fire in Range mesmo, eu acho, eu não entendi direito, eles devem explicar melhor isso na live de amanhã, certo? Mas o que importa é que o Fire in Range está de volta e agora você pode, inclusive, entrar nele com outros jogadores Outra novidade interessante que eu acho que ninguém esperava é que a Final Kill Khan foi substituída por uma nova feature de jogada da partida Bem no estilo de Overwatch mesmo Pois é, agora quando acaba a partida, a Kill Khan que vai ser mostrada não é mais da última kill, como sempre foi no COD, né, já há muitos anos Agora ele vai mostrar pra vocês a jogada que o game considerou a mais difícil, a mais foda da partida Assim como acontece no Overwatch, certo? Eu acho essa mudança bastante bem-vinda, gosto bastante dessa feature e estará presente no multiplayer desse ano Sobre as suásticas, né, no símbolo nazista, que muita gente estava falando que não aparecia no multiplayer, né, no trailer a gente consegue ver que eles estão substituídos por outra coisa O Michael Condry na live de hoje falou que as suásticas vão estar presentes apenas na campanha, tá? No Zombies e no multiplayer elas vão ser de fato substituídas por outros símbolos, tá? Eles comentaram que isso é um assunto sério no final das contas, né, foi uma época bastante triste da humanidade no geral Então tem que haver um certo respeito e ser utilizado apenas em contexto histórico de fato pra retratar a realidade, o que de fato aconteceu O que vai acontecer na campanha não é o caso exatamente do multiplayer e do Zombies E é por isso que nesses dois aspectos, nesses dois modos, nós não teremos os símbolos originais da suástica, certo? Team Deathmatch Nas gameplays que a gente viu da E3 eles acabavam em 75 kills Não sabemos se isso vai ser o valor final, né, porque a gente já está acostumado aí já há uns quase 3 anos a ter TDMs de 100 kills E nas gameplays da E3 que foram lançadas até o momento, o TDM estava acabando com 75 kills Mas pode ser porque, como o jogo está disponível ao público lá, né, eles tenham colocado esse número baixo Para as partidas rodarem mais rápido, as filas não ficarem tão grandes Então ainda existe sim a possibilidade da gente ter TDMs com 100 kills quando o jogo lançar O Domination, por si, continua tendo intervalo entre os rounds, né, isso é algo também que já se tornou padrão nos últimos cores Então não se preocupem quanto a isso E para terminar, a Panic Knife não existe, né, continua não existindo, né, já não está presente nos últimos cores E assim vai permanecer para o core desse ano Nesse game você continua dando uma coronhada caso você aperte o botão de melee E você precisa acertar duas vezes para matar, tá, assim como é nos cores mais recentes No entanto, vocês já devem ter visto pelo próprio trailer que existem armas melee Que aí sim, são one hit kill O mesmo vale para a Bayonetta, tá, que é uma habilidade, se eu não me engano, da classe De infantaria, você consegue dar uma Bayonetada no cara e matar ele com one hit kill Mas a coronhada é apenas com dois hits, fechou? Então é isso, acho que esses são os principais detalhezinhos que eu consegui juntar aqui para vocês Para trazer todos em um vídeo só Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, por favor, não esquece de deixar o seu like E se possível, o seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos, fiquem com Deus E até o mais E até o mais